O que é soldado de Jesus? Um, dois, três, quatro Mesmo que eu não marche nem cantaria Nem na cavalaria, nem na artilharia eu vá Nem a fiador, seja eu aqui Soldado de Cristo eu sou Soldado de Jesus Soldado de Jesus Mesmo que eu não marche nem cantaria Nem na cavalaria, nem na artilharia eu vá Nem a fiador, seja eu aqui Soldado de Cristo eu sou Atenção soldados de Cristo Marca passo Um, dois, três, quatro Sou soldado de Jesus Um, dois, três, quatro Vou viver na sua luz Um, dois, três, quatro Não faço errar o passo Um, dois, três, quatro Vou marchando no compasso Mesmo que eu não marche nem cantaria Nem na cavalaria, nem na artilharia eu vá Nem a fiador, seja eu aqui Soldado de Cristo eu sou Soldado de Jesus Soldado de Jesus Mesmo que eu não marche nem cantaria Nem na cavalaria, nem na artilharia eu vá Nem a fiador, seja eu aqui Soldado de Cristo eu sou Não usamos espinhadas Nem espada, nem canhão Nossa força é a verdade Nosso lema é a salvação Um, dois, três, quatro Sou soldado de Jesus Um, dois, três, quatro Vou viver na sua luz Um, dois, três, quatro Não faço errar o passo Um, dois, três, quatro Vou marchando no compasso Atenção, pilotão Continência para o Senhor Jesus O General dos Generais O Todo-Poderoso Atenção, pilotão Descansa Todos que tem fôlego Louvem ao Senhor Criança, louve a Jesus Com as palmas Crianças, louve a Jesus Com a voz Exaltando o Criador Vamos todos juntos Louve ao Senhor Vou cantar Além do horizonte Um dia verei O Pai Abraão Vou louvar Pra sempre o Seu nome Jesus vai voltar E vai me levar Vou cantar Além do horizonte Um dia verei O Pai Abraão Vou louvar Pra sempre o Seu nome Jesus vai voltar E vai me levar E vai me levar Sou pequenina Mas Jesus vai me sentar Não, 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 não me deligar Cure e cante bem alto Sinta o som E vai me levar